Bá-bá, bá-bá, brrr, bá-sapo. Hoje vou partilhar com os pais e com as mães um princípio básico para se tocar sapo para os bebês. Na verdade, dos instrumentos que mais se tocam para crianças pequenas são estes recorrecos em forma de animal. O mais comum é esta rã ou o sapo. E muitas vezes os pais e as mães tocam e as crianças sem conhecerem uma regra muito importante. Só vou falar de uma hoje e vou falar dela porque a qualidade do som é sempre o mais importante em qualquer instrumento. A qualidade do instrumento mede-se pela qualidade do seu som. E produzir um som com qualidade, que num instrumento acústico é sempre melhor do que o melhor dos sistemas elétricos de amplificação, a primeira regra é que o sapo deve estar na mão de quem o toca com a cabeça virada para o braço. E o batente ou a baqueta deve pegar-se não da parte mais gorda, que é o que normalmente se faz, mas deve pegar-se da parte mais fina, porque é a parte com mais peso que deve tocar o instrumento. E deve tocar o instrumento do rabito para a cabeça, desta forma. Se eu pousar o sapo numa superfície qualquer e tocar, ele não tem o mesmo som. Olhem só. Eu sei que não estão a ver, estou em cima de uma mesa, mas olhem. Olhem a diferença. Ok. Simples. Do rabito para a cabeça. Agarrar na parte fina. E, já agora, há muitos sapos com diferentes sons, uns mais agudos e uns mais graves, e quando olhamos para um sapinho pequenino pensamos Ai, que som pequenino comparado com o outro. Olhem só. Parece pequenino. Na verdade, os instrumentos mais pequeninos, como os bebês, têm sons ainda mais intensos do que os instrumentos grandes. Baba, baba, um sapo. Obrigado. Obrigado.